Olá pessoal do Mecânico Online e do Auto Especialista, tudo bem? A partir de agora vamos mostrar os detalhes da linha 2022 da Fiat Toro. O modelo ficou ainda mais interessante, principalmente quando o assunto é mecânico online. Tivemos a estreia da motorização Turbo 1.3 Flex na linha Fiat e que já começa com a Fiat Toro. Eu estou avaliando a versão mais completa, a Volcano, com essa motorização 1.3 e mostro todos os detalhes para você a partir de agora. Eu sou Tarcísio Dias, profissional e técnico em mecânica, além de engenheiro mecatrônico e vou ajudar você a escolher o seu próximo veículo. Olha que quem diz que não chove no Recife está enganado. Mais uma avaliação, mais um dia de chuva, mas a gente continua levando a melhor informação para você. Eu estou avaliando a Fiat Toro na linha 2022, na versão mais top, a mais completa, que é a Volcano. Quem procura essa nova motorização 1.3 Turbo Flex vai encontrar na versão de entrada, que é em Duras, na Freedom e também nessa, que é a Volcano, a mais completa. Que é o grande diferencial que chega com a Toro. É a motorização 1.3 Turbo Flex e também esse interior aqui, que passou por uma grande renovação e está muito mais tecnológico. Além da motorização completamente nova, que vamos falar adiante, a Fiat realizou alguns ajustes para deixar o visual da picape ainda mais interessante. Temos um desenho mais robusto na dianteira, que inclui o logo script e a Fiat Flag, novo capu, grade, rodas e um bulbar integrado ao para-choque. A picape também ganhou um interior completamente renovado, com um novo painel de instrumentos, que você pode conferir em um vídeo exclusivo, que eu já postei aqui em nosso canal de vídeos, tanto no YouTube, do Mecânico Online, quanto do Auto Especialista, e também um novo console central. A mudança permitiu quase dobrar para 26 litros a capacidade de armazenamento de porta-objetos. Então tem muitos lugares aqui, que você pode sair colocando, guardando, para depois encontrar as coisas, a máscara, chave, celular. O celular tem até uma vantagem que é bem legal, o meu celular tem um carregamento sem fio, já mostrei isso em outro vídeo, só colocar ele aqui. Eu já estou com o celular carregando e ao mesmo tempo eu tenho o espelhamento do Android Auto também sem fio. São facilidades porque você pode, se não precisar carregar o celular, por exemplo, só precisa estar com o celular no bolso e automaticamente você já tem o espelhamento do Android Auto. No canal do Mecânico Online, também no Auto Especialista, tem um vídeo mostrando todos os detalhes de como configurar o celular para ter o compartilhamento, né? O espelhamento do Android Auto sem fio automaticamente na tela da multimídia. E entre as boas novidades temos também aqui o ar-condicionado, ele é dual zone, ou seja, você pode colocar uma temperatura para o motorista e uma temperatura para o passageiro. E sem falar que uma das grandes novidades da linha Toro 2022 fica por conta dessa central multimídia aqui, ó, bem maior, que lembra os carros da Volvo, né? Aqui é uma central multimídia de 10.1 polegadas, que lembra, assim, a questão de um tablet, tá? Ela é bem funcional, a gente tem um vídeo também já no canal aí, estou colocando aqui o link acima para você acompanhar um vídeo que eu fiz mostrando todos os detalhes dessa central multimídia, que é muito interessante. Nela também é possível você utilizar o sistema de conectividade do próprio carro através de um aplicativo. É possível, por exemplo, travar e destravar portas, ligar o carro à distância, além de conferir localização. E ainda, o sistema de socorro e concierge online, como já é conhecido o One Star da Chevrolet. Agora, onde realmente temos espaço de sobra é na caçamba. Largura e comprimento não são assim tão grandes quanto nas picapes médias, mas a profundidade ficou bem maior. Então, debaixo da capota marítima, o volume para bagagens bem protegidas e com a praticidade da trava elétrica integrada à da cabine, chega a quase mil litros, 120 a mais do que antes. Mas vamos então falar da principal novidade da linha Toro 2022, falar de mecânico online da motorização 1.3 Turbo Flex. 1.3 GSE é cheio de tecnologias. A construção do 1.3 T4 adota o bloco feito de alumínio e quatro válvulas por cilindro. Ele possui o controle flexível da duração e da elevação das válvulas de admissão e há também o controle de carga do motor sem gerar perdas de bombeamento. O coletor de escapamento é integrado ao cabeçote. A taxa de compressão é de 10,5 para 1. O turbo compressor é de baixa inércia, que entre os benefícios podemos destacar um mínimo turbo lag, que é aquele atraso antes de o turbo encher. Em relação ao antigo 1.8, são 46 cavalos a mais e 8,2 kgfm de torque extra. Na prática, ele ganhou 1,2 segundo na prova de 0 a 100 km por hora, ficando na faixa de 11 segundos. O pico de torque é entregue a 2.000 rotações por minuto, mais cedo que a motorização anterior, exigindo assim menos acelerações e dando uma sensação de muito mais agilidade em meio ao trânsito urbano. E olha que você nem precisa utilizar o modo esporte, que deixa a Toro ainda mais arisca, mas também interfere no aspecto do consumo. No dia a dia, avaliando a Fiat Toro, eu senti falta, por exemplo, dos alertas de ponto cego. São itens importantes que facilitam muito a condução quando você está com a picape. Já a motorização 1.3 turbo flex entrega e anda muito bem. A injeção do combustível é direta e os injetores estão posicionados em um ângulo de 23 graus. Esse detalhe aí permite uma queima mais homogênea e uniforme do combustível, enquanto a bomba de combustível trabalha em alta pressão, com cerca de 200 bar. Continuando no aspecto da mecânica, literalmente da mecânica online, temos também a corrente de acionamento silenciosa, que dispensa manutenção. O termostato eletrônico e o sensor de etanol, posicionado na linha de alimentação antes da bomba de combustível. Já o turbo compressor trabalha com 1,8 bar de pressão. E o 1.3 GSE entrega 180 cavalos quando utiliza gasolina e 185 cavalos de potência quando utiliza etanol. Há 5.750 rotações por minuto e o torque é de 27,5 kgfm a 1.750 rotações por minuto. Isso tanto faz sendo abastecido com etanol ou com gasolina. E esse novo motor trabalha com uma transmissão automática de 6 velocidades. Então pessoal, uma das principais novidades da Fiat nesse ano 2021 aqui no Brasil é o lançamento da motorização turbo 1.3. São 185 cavalos de potência utilizando etanol de 0 a 100 km por hora em até 11 segundos, que é um número muito bom. E o torque, que é essa sensação que você tem aqui de pisar e o carro responder, é de 27,5 kgfm. Um número também muito bom, importante e significativo no rendimento dinâmico da torna. Aliás, essa motorização estará sob o capul do Pulse, o crossover que deve chegar aí no futuro, até o final do ano, que é um futuro modelo aí da Fiat. E o bloco T3 de 3 cilindros também vai chegar até o final do ano. Falando em consumo, não tivemos uma melhora ainda muito grande. Os números, segundo o programa brasileiro de etiquetagem veicular, que fala da eficiência energética, são quase idênticos ao do antigo 1.8. Na cidade, 6,5 km por litro com etanol e 9,4 km por litro com gasolina. A direção é bastante leve e a Toro pula muito menos no asfalto e nos buracos graças à suspensão de carro. Ela tem um sistema multilink no eixo traseiro e uma calibração extremamente macia, que claramente prioriza o conforto a bordo com sucesso. Na cidade, a Fiat Toro 2022 foi aprovada e está muito melhor que antes. Então, pessoal, uma das novidades da linha Toro 2022 fica por conta aqui do interior. O interior está completamente renovado. E eu já estou com a versão mais top, que é a Volcano, e tem também esse opcional aqui, que é essa central multimídia de 10.1 polegadas. Ela é muito funcional, tem todas as informações aqui, inclusive com o Android Auto espelhado sem fio. Então, estou aqui, estou com o meu celular, coloco o meu celular aqui para carregar. Já estou fazendo o carregamento sem fio e automaticamente estou fazendo o espelhamento do Android Auto sem fio também. Então, celular carregando, espelhamento aqui com muita comodidade. É uma central multimídia muito completa. Android Auto, assistentes, tem uns avisos. Você pode ver aqui, todos os controles dessa central multimídia. São muitas informações. Eu produzi um vídeo à parte no canal do Mecânico Online e do Auto Especialista, para você conhecer mais detalhes sobre essa central multimídia. Notificações. Aqui o sistema de concierge. Tem o SOS, tem aqui um sistema de alerta. Então, você faz um plano, vai ter todo um sistema aí, mas é possível, por exemplo, ter todas as informações direto aqui no caso de um acidente. A própria central recebe essa informação se o airbag for disparado. Então, são funcionalidades, são tecnologias que agregam ainda mais valor na linha Toro 2022. Logo abaixo aqui da central multimídia, temos os comandos do ar-condicionado. Ele é dual, com temperatura para o motorista. Você também pode configurar uma temperatura para o passageiro. Aqui também temos, aqui você faz o ajuste de temperatura, tá? Aqui do passageiro e aqui, no caso, do motorista. Você pode também fazer aqui, sincronizar a temperatura e ter uma mesma temperatura no interior do veículo. Aqui é a parte de som, de multimídia. Aqui o modo esportivo de condução. O painel já fica numa tonalidade aqui vermelha. E você tem o restante do ajuste de controle de tração e o sistema para desligar os sensores. Ou então, aqui, o sistema de aviso de permanência em faixa, que você faz também diretamente por aqui. Transmissão automática de 6 velocidades, carregamento aqui do celular sem fio, porta USB, tanto normal quanto USB-C. Isso é bem legal. Só o freio de mão, que ainda continua tradicional. Não é um freio de mão, por exemplo, com comando elétrico. Aqui, ó, caidinha legal, né? Porta-luvas, tudo tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui no espelho com luz. Legal também. Lá de cá, também com luz. Então, todos os itens, tudo funcionais, todos os itens funcionais. Espelho traseiro aqui, eletroclômico. Dá uma olhadinha para encontrar a melhor posição para dirigir. Ajuste tanto de altura quanto de profundidade, para você encontrar a melhor posição para dirigir. Um bom acabamento, qualidade dos itens, que a gente observa aqui na Toro. Muito bom, assim. De um modo geral, acabamento. Dá para guardar alguma coisa aqui debaixo do banco também, do assento. Bem legal, controle dos vidros. Tudo muito funcional. Pedal shifter aqui atrás do volante. Ligar e desligar o veículo diretamente aqui no botão, numa chave. A Fiat Toro 2022 Turbo parte de R$ 120 mil. Mas equipada com direito ao painel de instrumentos digital e vários outros mimos. A Volcano, essa versão que a gente está avaliando, custa R$ 145 mil. Adicionando o pacote de tecnologia, que inclui assistente de faixa e a central multimídia com tela gigante de 10.1 polegadas. Ela vai a R$ 148 mil, ou R$ 150 mil. E R$ 500 mil com as pinturas metálicas. Se ainda assim você também desejar o teto solar, vai acrescentar mais R$ 4 mil. A Fiat Toro na linha 2022 está muito mais tecnológica. Se você estiver indo muito mais rápido em relação ao carro da frente, ela dá um alerta pedindo para frear. Então é isso. Eu vou agradecendo a você que acompanha os vídeos do Mecânico Online e que compartilha em suas redes sociais. Até o próximo lançamento. Até a próxima avaliação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho